As abelhas rainhas de picos voltaram a treinar no campo do gigantão da Malva. Esse foi o primeiro treino da equipe que já está de olho em competições como o Sub-17, Copa Mel e o Piauiense. A expectativa da equipe é de conseguir bons resultados nos confrontos. A gente parou os trabalhos no final do ano passado com o adulto, quando a gente foi vice-campeã, a gente está danado, batendo na trave, né? Porém, a gente estava retornando os trabalhos agora, justamente pensando no Sub-17. Se acontecer realmente o Sub-17, a modalidade já vai abrangir todas e aí fica um campeonato mais nivelado e todas elas vão poder competir de igual para igual. Minha expectativa é grande, a delas maiorem ainda. É tanto que temos meninas da cidade e da região, o entorno, as cidades vizinhas, com o mesmo sonho, o mesmo objetivo, que é jogar numa capital, jogar um piauiense, jogar no estádio, porque muitas jogavam no barro, ou então na quadra, ou então no sintético. Então o sonho delas é esse. As expectativas são as melhores, que a gente possa conseguir o nosso objetivo esse ano, que é ser campeão. Esse é o meu segundo ano no Abelhas. Esse ano a gente está se preparando para o Sub-17 e o adulto. O time está prestes a comemorar os 10 anos, que tem sido marcados por muita luta e persistência. Belas Rainhas faz 10 anos e a gente quer comemorar com um grande torneio que a gente faz todo ano, que é a Copa Mel de Futsal, onde reunimos 12 equipes. Do nosso município já tem 4 equipes e temos equipes do estado vizinho do Ceará, do Pernambuco, para confirmar, da cidade vizinha de Oeiras, da cidade pela primeira vez de São João do Piauí, que é para vir também. Então a gente quer fazer uma festa linda, um aniversário lindo com o futebol feminino, que sempre foi o nosso forte e nosso objetivo de divulgação. Apaixonada por futebol, Mirelle joga desde a infância e não falta um treino das abelhas rainhas. Ela vem da cidade de Dom Expedito Lopes, acompanhada do pai, o senhor Eduardo, que apoia e se orgulha da filha. Eu jogo há uns 6 anos e começou a paixão por 8 anos, por aí, quando eu assisti meu pai jogar, quando ele ia para o jogo e eu ficava chutando bola lá, brincando. Aí foi indo e fui gostando e hoje estou aqui. Quem disse que futebol não é coisa de mulher, muito se enganou. Essas guerreiras dividem as tarefas diárias com a paixão pela bola, vencendo todos os obstáculos para fazerem o que amam. Para muita gente não vai mudar. Está entranhado no ser humano o preconceito, infelizmente. Eu considero uma falta de educação ou de conhecimento, melhor dizer de conhecimento. O futebol feminino é mal visto por muita gente, porém, hoje em dia tem muito mais apoio que antigamente. Então, hoje em dia tem muito empresário que vê com bons olhos, tem muito lugar de poder público que vê com bons olhos, que incentiva, que dá estrutura. Então, no meu ponto de vista, eu sempre consegui conciliar. O meu esporte preferido era o futebol. Consegui conciliar com estudo, com trabalho e com família. Casei, tive filhos e não deixei da prática do futebol.